Boa tarde! Estou aqui na pet shop do meu amigo Vitão e achei alguns manãozinhos eu tinha já dois esses dois eram machos e essa aqui já é a minha terceira tentativa daquele ali que acabou de chegar a ser fêmea ele comprou quatro e eu já tentei três foram três machos que vieram aqui e essa aqui é a minha última tentativa eu estou até filmando a esperança que ele seja ela seja uma fêmea os machos estão cruzando com ele ou ela como fizeram com os outros até que ele se revoltou e começou a cantar então estou aí na expectativa então estou aí alguns minutinhos filmando na expectativa que está chegando vamos lá toma vai lá de novo tenta cruzar mas isso aí é normal o manão cruza com o macho também e esse machinho aqui às vezes pede até gala mas eu sei que ele é macho porque está comigo há dois anos ah detalhe ele choca ovinhos mesmo sendo macho mas eu queria ter um casal pretendo ter um casal e essa daqui é a minha última tentativa estão com essas canárias fêmeas aqui mas é tudo temporário já estou formando já estou formando os casais essas fêmeas aqui vão abrir espaço para os manões depois os manões vão abrir espaço para as fêmeas então há uma cruza de novo e ele não reage na última vez que eu trouxe um aqui ele foi reagir com 5 minutos 5 minutos os outros cruzando com ele ele reage mas será que é macho mesmo? sei não mas vamos lá vamos para frente com o vídeo é isso aí até agora está quietinho não esborçou nenhuma reação de macho que os outros que vieram aqui agora há pouco começaram a cantar a partir de 2 minutinhos que estavam aqui talvez seja a luz do celular não sei mas vamos lá bom vou deixar aí o vídeo já está ficando longo para uma mera assistida de 3 manões que não fazem nada vou dar uma espantadinha aqui para ver se muda alguma coisa não muda nada toma te dou uma cruzada de novo espero que você seja fêmea porque se você não é você é um viadinho porque os seus colegas estão te metendo a vara toma de novo e é isso aí bom bom deixo a galera aqui um abraço para a galera dos amantes de pé duro valeu meus ADM até mais tchau 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 tchau